Outubro de 2007, foi numa festa de gado Doro, Vica, Pedro e Milton, não teve bom resultado Eles correram juruti, mas os prano deram errado Seu reino é o dono da vaca, no alto do embuseiro Cavalo pra pegar ela, tem que ter os pés ligeiro E quando é solta do curral, não espera por vaqueiro No dia da festa de manhã, Doro vem da vaca chegar Foi o mais interessado, começou a chatear Se eu tirasse o seu bilhete, hoje eu ia lhe pegar Mas só porque eles queriam, dar uma carreira nela Ou por sorte ou por azar, aumento mais a novela Botar a mão na mochila, e tirar o bilhete dela Doro disse, fica pretinho, nóis vai fazer uma troca Pode me dar seu cavalo, corra no tilo e joca Pra nóis ver se curuti é vaca ligeira ou joca Mandar abrir a porteira, sair o correndo atrás Os quatro se combinando, juruti nós pega e traz Mas só trouxerá história, pra contar e nada mais Na troca dos animais, não sei o que aconteceu Juruti dentro do mato, logo desapareceu Queriam pegar a vaca, infelizmente não deu Eu vi lá do imbuzeiro, e não sou de brincadeira Tentar e não conseguiu, me amarrar da primeira E a vontade que eles tinham, ficou pra outra carreira Falaram que me pegava, eu fingi que tava morra Eles conversaram muito, mas a carreira foi pouca Eu fui embora e vocês ficou... Ficou... Ficou...